Porra filha, vocês não estão ligados, eu fui abastecer a moto com o galãozinho Eu fui tampar, escapou da mão e caiu dentro do tanque a tampa do galão Não é da hora? Aí depois eu vou ter que fazer uma festa junina aqui e pescar essa porra Pra ela não ter que desmontar Puta que demais velho Muito bom, muito bom Gostei Eu só espero que ela não... Não trave a gasolina né Tudo ela quer subir né velho Mas tudo ela quer subir Lógico Por que não, sua linguista louca Pô, eu tô numa pegada depois quando eu copar de ônibus que usar na minha frente Que tá foda viu velho Vou lá descer Opa Não pode exagerar muito no slide se não você dá na lateral do carro ali você já era né Olha ali ó Esse é... Pra ele velho Fala que tem um Nissan 300 na garagem Você gosta né velho? Você tem saudade da Husky? Logo menos irmão É que são vídeos... Olha lá Olha o Fred Olha o Fred Olha que animal cachorro Esse cachorro... É o Golden ele chama a atenção de todo mundo Olha lá ó Não adianta velho É todo mundo Ih E aí é o seguinte... É... É um super pneu pra uma 250 Pra 250 300 Meu... Pneu Melhor que tem É claro Pra uma 600 eu não recomendo Eu não usaria Mas Meu... Pra essas motos Que não tem tanta força assim Meu... O pneu é animal Eu lembro quando eu usava com a Lander Nossa... Era um pneu show Então com certeza Ela vai ser melhor de fatiar Que a Fazer Apesar da Fazer ter um entreixo menor Só que Aí na autonomia Eu errei Eu somei a reserva Tatuíster E já tava sendo considerada a reserva Nos 16,5 Então a Fazer tem 18,5 Autonomia maior Quem não quer ficar parando muito imposto E quer uma moto um pouco mais econômica Certamente A Fazer vai ser melhor nesse quesito Então um ponto positivo pra Fazer Eu não me preocupo muito com isso De quanto faz política Porque eu não fico viajando com a moto Nem faço grandes percursos Que eu tenho que ficar atravessando O mapa de São Paulo Então isso é uma coisa que eu não considero Mas pelo pneu Pô, já fiquei balançado na Twister Só que eu nunca andei na Twister Então quer dizer Se eu tivesse andado em uma Com certeza eu já teria me lembrado Que o pneu é um rosto 2 E etc e tal Então às vezes fica um pouco difícil Sabe? E é isso que é legal de vocês aí Pô, acrescentou lá Puta, Durval Ela vem com o rosto Meu, você errolia a conta e tal Não tem problema nenhum Entendeu? Isso engrandece Queria um outro brother Não sei se isso é verdade Falou que a Aferição da Yamaha É na roda traseira Cavalaria E na Honda no eixo Ou seja Se for roda traseira a Yamaha Cara, a Yamaha tá melhor Porque no eixo Perde em relação a A roda traseira Sabe? Então essas coisas É importante Isso que é legal E é isso que eu quero de vocês também Vai ter cara que tem uma Twister Vai falar Putz, Durval andei com uma Meu, se você falou É verdade Ela curva muito bem Então meu, é isso É esse bate-papo Eu vou fazer o comparativo Conforme vocês vão falando Eu já tenho outras duas motos Que eu vou fazer já Que de mil e-mails Que eu tenho aí Já apareceu várias vezes Então é isso Pô, obrigado Achei do caraca Eu vou fazer um quadro só pra isso Pra comparar Conforme a sua dúvida Teve um outro brother Que perguntou da Nex Eu não coloquei a Nex Nem a outra Suzuki lá Porque eu fui em cima Da dúvida do brother Entendeu? Se não ficaria um comparativo De quatro motos E aí eu acho que fica Um pouco extenso Uma vez que eu tenho dificuldade Em fazer vídeos resumidos E eu quero também mostrar uma novidade pra vocês Você fica aí Que eu já volto Férios E a novidade é essa aqui 2MT Uma marca de roupa Para motociclistas Amantes Perfeccionistas Quem gosta de coisa boa Tá Por quê? Porque meu Os detalhes Desde a costura O estilo do algodão O tratamento Tudo é feito Da melhor forma possível Você lembra das minhas? Esquece Dá um banho nas minhas Então eu demorei É... Aconteceu Era um namoro Que precisava dar certo Deu certo E agora eu tô aí 2MT Então se você queria roupas top Feminina, masculina Tem outlet Tem tudo, velho Segundo a pele tá chegando aí Então assim Vai ser um negócio Que vai ser animal Provavelmente Depois vai vir uma linha Durval careca dentro disso Tá Que estamos desenvolvendo Estamos estudando Mas é o seguinte A marca 2MT É a minha parceira agora Vai estar me vestindo E eu quero aqui ver Se tá você também Porque meu Eu sou chato Você sabe Você me conhece Então eu gosto de coisa boa Tem certeza que você também gosta E vale a pena Então eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Porque lá vai ter um Tráfico De quem tá vindo pelo canal Pra gente ter uma ideia E daí Ir mais a fundo Em outros modelos E assim Fazer um negócio crescer Entendeu? Vai ter um desconto Tá A hora que você selecionar A camiseta O que você quiser Na loja inteira Você vai ter um desconto Durval careca A hora que você Adicionar no carrinho Você colocou lá Fechou O que você quer O tamanho A cor etc Você vai ter Na descrição do carrinho E vai ter aqui Cupom desconto Você vai colocar Durval careca Tudo junto Em caps lock Leta gigante Tudo gigante Durval careca Você vai ter 10% Em cima do desconto Que tem no site Em tudo Você tá pelo canal Você tem que ter Uma exclusividade Você tem que ter Uma aula a mais Que é o que eu sempre Busquei em todos Os meus parceiros E nesse momento É diferente Acessa Vê o que você gosta Tá Se presenteia Presenteia alguém É animal Eu tô assinando embaixo Pode ir tranquilo Eu espero que você goste Porque toda parceria Pra mim É muito bem vinda E é importante Pra que o canal Continue crescendo Com qualidade E eu sempre Esteja motivado A fazer vocês Terem conhecimento Dar risada E etc e tal Beleza Felhas Né Estudado Não falando Com as dicas De chico e trust Felho Vai lá Acessa Acessa